Deus não tem cuidado, não se viu e nem se ouviu um Deus igual a ti Não, meu Deus, não, outro Deus que abriu, 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 e já é o casal Não, meu Deus, não, outro Que fez baixar no ar e com chuva não Que fez as treinadas ao descer no céu e no deserto Água rosa fez chorar, pai, mãe, mãe, bebê Que fez baixar no ar e com chuva não Que fez as treinadas ao descer no céu e no deserto Água rosa fez chorar, quem encontrou os meus Não, meu Deus, não, outro Não, meu Deus, não, outro Mendes, não, antes Mendes, não, outro 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 Amém. 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 Se não há um outro, você pode dançar o meu Deus.